Vamos estar utilizando duas isquinhas Aqui é a da Lamazon Tambaqui 60 Essa aqui As duas Tambaqui 60 Essa aqui branquinha Mais cor de bege E essa aqui cabecinha vermelha e branca Vou estar iniciando a pescaria com essa Mas estou levando essas duas Vou estar utilizando só essas duas Isquinhas hoje Aqui Do ladinho Fica titico Esse foi do lado Quase do meu pé aqui Agora galera Vou andar Vou jogar do lado de cá Pra gente ver se a gente acha um maiorzinho Mais pra frente ali Porque pequeno Pequeno é só jogar Só pra vocês verem Só pra vocês verem Tem demais Pegou um cardume aqui Que eu falar com você Mas Tentando ver se acha um maior Agora nós vamos atrás de um maior Beleza 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 Aí Ó Pegou aqui Rapaz Tentando ver se acha um maiorzinho Comentou um pouquinho Né trico Vamos então Pega mais Cheguei nem a usar É Escapou lá Vou pegar aqui Vou pegar aqui Galera Uns quatro Para um companheiro Ali ó Aí ó Escapou Aí ó Outro ó Ah de novo É sacanagem Aqui é só jogar Eu vou separar Eu vou separar aqui Vou separar aqui Quatro pro senhor Aqui ó Vou separar quatro Com o arezinho Ali pro senhor Tá Não gosto de levar Esses pequenininhos não Mas De vez em quando Faz uma bondade Pessoal Pode vir aqui Que é só jogar Pode vir aqui Que é só jogar Ahn O problema é que não era mesmo Não Mas Eu ia mudar de ponto Ali Mas o pessoal Tá mexendo lá Mas pode vir aqui Porque aqui tem Ficunaré Pra todo mundo Rasgou o saquinho E foi embora Furou o saquinho E foi embora É Tem que arrumar Outra coisa Ó Só jogar Só jogar É É É É Eu peguei Um grande Aqui Esses dias Me deu um homem Tá querendo peixe Mas vai embora Aí Vou pôr no bolso Aqui Se ele ficar aqui Ele não sair Perdi uma isca Aqui Pegou? Não peguei nada Essa porra Vem cá Joga aqui na beiradinha Que vai pegar Não Mas eu não gostei Do nada da isca Estou achando Que é alguma coisa Errada Por que? Porque ela está Não sai Não do nada Que isso Gente Eu já marquei Aqui Eu já marquei Enquanto Que coisa Estão tudo ali Não Eu te perguntei Quando você perdeu a isca Você não foi dentro do lago Foi Foi aqui Eu estava aqui É Aí A água Deve ter levado Para algum lugar Aí Tá doido Ah Você está com medo De pisar nela Ela estava Dentro da caixinha Ainda Não Estou com medo De pisar na sujeira Ah não Aí tem Ó Ó Esse é maiorzinho Esse trigo aqui Ó Vou levar esses dois peixes Vai ter um homem ali Eu estou caçando essa aí Você vai ter uma A roxa é Essa é Essa festa Tão tristeza Não cheguei nem Tirar da caixa Não Mas é Você estava com medo Do trabalho Da isca Hein Tava Que tem demais Eu falei Eu falei Não Esse vai Pega Esse aqui é Tudo aqui Tava Tava ó bateu aí, ou já vinha? Não, não, já vinha, mas vem do combate é, se quiser pegar é só vinha, eu já marquei aqui o encontro com os bichos mas de calça mesmo, ó, aqui foi pertinho isso, ó tudo está com ração na bolsa não, né? quem? é camarão, sai soltando camarão mas tem demais aí gente, ó, demais, vai embora, foi embora não, sem gritar, tá? silêncio ó, aqui do lado de novo, ó, é todo arremesso, ó ó, cai, joga ali, ó, vou sair dali para você jogar, porque eu já cansei, não, já cansei, eu vou para lá que eu vou ver se eu pego grande, já cansei, ó joga ali, ó, do lado lá, ó, agora se pegar, se pegar grande é meu, hein? tá bom, pode filmar eu vou para lá que eu vou ver se bate o maior porque, e ver se eu acho minha isca voando por aí quem sabe, né? é, tem um temboiano ali, eu acho que é ela, ó eu vou atrapalhar vocês um pouquinho, é porque ela está na caixa eu estou achando o papel muito grande é, na caixa ainda? é, eu não cheguei nem a usar parece que é ela ah, não, não é ela não o papel está muito grande mas podia ser eu acho que é ela, viu? será? vem cá amor, vem cá vem cá vem cá só que você tem que tomar cuidado com a tela ah, não é não pinto é só um formato, mas é um papel à toa aqui o negócio era um caixa mesmo que triste, viu? que droga nem usei a isca ah, mas você acha que vai você tem que jogar aonde? hã? está por aqui aqui mesmo pelo vento você tem que tomar cuidado então, eu vou ir para lá, quem sabe eu ache ela ae? Tchau, tchau. 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 Não acredito. Tchau. Pega toda hora. É mentira, né? Enquanto eu estou gastando tempo... É marketing. É marketing. É o outro que tem o mergulhador, né? Já falei. Tchau. Tchau. É mentira. Tchau. É toda hora. Não tem nem graça. Foi embora. Vai estar um grito, hein? Filho de piaba. Vai pegar mais agora, ó. 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 Ó, mais agora, ó. Ó. No mesmo arremesso, ó. Vai estar. Ei, ei, ei. Escapou. Escapou. E essa isca aqui é boa. É aqui é só jogar, moço. Joga mais perto lá do flutuante. Vai, vai para os amigos, deixa eu tirar. Vai, não. Olha lá. Pegou nenhum? Peguei nenhum. Só vem perder a isca então. Pô, já está perdendo a isca aqui, ó. Só vem perder a isca. Nós estamos bons de isca, hein? Ah, tá. Eles estão vindo aqui no... Um metro aqui, ó. Vou lá, vou mudar. É, está saindo muito este. Ixi, a bateria está acabando. Vamos mostrar a vocês aqui o tanto de camarão que tem, ó. Viu o tanto de camarão que tem ali? Então eu vou estar encerrando este vídeo aqui, que a bateria já foi. Até o próximo vídeo. Obrigado por quem assistiu até agora. O que tem hoje aqui está bom, mas... Saiu só truquezinho, mas faz parte. Vamos pegar mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.